Olha aí, opa, olha ele, ó, futuristão, hein, essa é a nave dele, olha, um cristal ali dentro, é isso, essa navezona, brother, massa, legal, Ah, em 2022 já, que massa, mano, muito estranho, mas é muito legal, ficou muito legal isso, impressionante, olha isso, cara, caraca, mano, que massa, nossa, ainda meteu um Starman, olha ele, e esse cabelete? Olha o infinito e além, nossa, tipo Yoda, Star Wars total isso aí, Império Contra-Ataca, meu Deus, olha aí, Lightyear, nossa, mano, isso tá muito Star Wars, que massa, opa, gostei, hein, olha aí, vai ter um amiguinho ali, certeza, ação também, Olha o tanto de armadura ali do lado, vocês viram? Olha a armadura aí, que massa, Lightyear Ah, que irado, legal, legal, putz, que coisa linda, gente, que coisa bonita demais Tá bonito isso aqui, hein, essa aqui é meio clichê falar, né Uau, aí, velocidade da luz Ele vai dar a volta no sol Ele vai dar a volta no sol O que é isso, irmão? Waiting in the sky Wow Uhhh... E… em 2022. Maneiro. Certo conferindo, promoção. GnC, pronto. Integridade cheitada. Orientação pronta. Pessurização da cabine em andamento. Estamos preparando para a ignição. Já tô vendo dublado. De voo ligado. Nossa, tá muito realista isso aqui, cara. Quatro, três, dois… Parece uma missão espacial de verdade. Zero. Em 2022. 2022. É amanhã, praticamente. Ó, Star Wars, hein? Nossa, o Buzz tá muito maneiro. Ele tá sem uniforme, hein? Musiquinha pra me dar strike, né, Pixar? Nossa, cara. Parece uma ficção científica, cara. Nossa, que belezura, meu irmão! Não! Nossa, cara. Bim, 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 bim. Let the children turn red. Let the children turn red. Let on the children go get red. Olha a roupa! Lightyear. Lightyear é o nome do filme. E… em 2022. Em 2022. Certo conferindo. Propulsão. Gnc. Pronto. Integridade. Chegada. Orientação. Pronto. Pressurização da cabine em andamento. Estamos preparando para a ignição. Travadores de voo ligados. Faltão cinco, quatro, três, dois, um, zero. Em 2022. Da Disney e Pixar. Caralho. David Bowie. É foda. O infinito. O aguarda. Nossa, essa música eu gosto pra caralho. Foda. Aí, vindo. Batalha. Ai, que massa. Caralho, véi. É foda. E além… Guilherme Briggs faz a voz, né? Foda. Ao infinito. Ó, eu foda. Ainda mais longe. Lembra? Lembra quando ele buga e ele fala isso? 22. Que foda.